Mas agora eu vou acionar o Divino Rufino ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Nós mostramos ontem o caso do bombeiro que atirou em adolescentes por conta de um barulho de uma bicicleta elétrica. O Divino está com uma das vítimas desse caso e vai contar pra gente aí mais informação. Divino. Olá, Ares. Estamos aqui no setor Pedro Miranda, em Senador Canedo. Estamos na sala de estar aqui do Anderson. E o Anderson está sentado aqui no sofá e atrás dele está o filho dele. Esse adolescente de 15 anos que foi baleado aqui na região do ombro. A gente consegue ver que, graças a Deus, ele está bem, está se recuperando, está com uma tipóia ali, porque não pode mexer muito o braço. E acredito eu que o pai, a mãe, a família toda está aliviada de saber que ele não corre mais nenhum risco, né, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, prazer. É assim, aliviado a gente está dele estar aqui, teve um livramento e está vivo, né? Porque isso que é o mais importante agora nesse momento. Só que no momento a gente ficou muito assustado, porque é uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça de nosso filho ser alvejado, baleado, por uma pessoa totalmente descontrolada. Porque não teve nenhum motivo até então. Apesar do barulho, a pessoa questionou o que era um barulho, a gente podia ter conversado com a gente, chamado a polícia, né? Só pro pessoal de casa entender direitinho, a situação é a seguinte, o bombeiro militar reformado, ele é o principal suspeito, né, de ter atirado aí contra três pessoas, né? Três adolescentes, inclusive o seu filho, dois adolescentes e um maior, que acabou de completar 18 anos. E ele teria ficado incomodado, esse bombeiro reformado, com o barulho da bicicleta elétrica. Eles estavam passando ali pela rua do bombeiro e ele já teria anunciado, comentado com outra pessoa que ia atirar quando os jovens passassem ali novamente. E ele prometeu e levou a cabo, né? Isso, assim, uma coisa que me assustou mais na hora foi exatamente isso. Porque isso aconteceu na sexta-feira e a gente foi procurar saber com os vizinhos o que tinha acontecido, porque era muita novidade pra gente. Aí eu questionando um dos vizinhos, ele falou, e que ele tava sentado junto com essa própria pessoa que me falou, que falou assim, ó, na hora que eles vêm passar aqui na rua, eu vou atirar. Aí sim, eu fico pensando, independente de quem fosse, ele ia atirar, entendeu? Inclusive meu filho, ele atirou no meu filho que não tinha nada a ver com o corrido, porque ele não tem essa moto motorizada, ele só tem uma bicicleta e tal, é, uma bicicleta motorizada, e ele trabalha e tal, e pra com a gente foi uma novidade. Assim, foi uma coisa, só que foi uma tragédia noticiada porque ele prometeu o que ia fazer e cumpriu, né? Graças a Deus meu filho tá vivo, mas a gente tá aqui muito angustiado pelo que aconteceu, né? É muito triste, né, o que aconteceu, né? E vocês estão preocupados também em relação à mão dele? Você tava contando aqui pra mim que ele trabalha com vocês na empresa da família e ele utiliza muito a mão no ofício. O que que é exatamente? Ó, assim, meu filho, graças a Deus, assim, a gente incentiva ele a trabalhar, porque é muito bom, né, tá aqui em casa, trabalhando, e ele inclusive trabalha aqui em casa, ele trabalha três horas só por dia, ele embala brinquedos, ele só trabalha embalando os brinquedos e tal, chega o horário dele, ele para, recebe o salário dele e compra as coisas dele com o dinheiro dele, entendeu? A gente tem muito orgulho dele através disso, porque ele trabalha, né? É um moleque exemplar pra nós, graças a Deus, não dá trabalho nenhum. E agora tá com a mão, com o movimento comprometido? Isso, isso, a questão da mão dele é o seguinte, ele recebeu esse tiro no ombro e o braço dele consegue locomover, só que a mão dele ainda tá imóvel, a mão dele não consegue mexer e formiga muito, dói muito, ele fala, entendeu? E a gente tá preocupado com isso, porque ele vai precisar fazer uma ressonância agora, a gente, inclusive, ele tava no Hugo, e a ressonância ia demorar um pouco, então a gente resolveu fazer particular, porque a gente tem preocupação, né? De antecipar isso, pra ver o que tá acontecendo e ele recuperar novamente, é o movimento da mão. Porque ele, eu friso novamente isso, é um moleque que trabalha, estuda, respeita todo mundo aqui, entendeu? Não tem nenhuma reclamação do Giovanni, inclusive ele recebeu muitas mensagens de escola, de familiares, de vizinhança, que gosta muito dele, porque é respeitador. Se fosse uma pessoa, talvez, de má índole, eu não estaria nem me expondo aqui, porque, né? Mas eu, meu filho não, ele trabalha, tem, né? Consegue as coisas dele através do serviço dele, entendeu? E esse bombeiro reformado, ele tem 72 anos, ele foi preso em flagrante, passou pela audiência de custódia, a prisão foi convertida pra preventiva e, mesmo assim, vocês estão com medo, né? De ele ganhar liberdade, porque é praticamente vizinho de muro aqui. Você tava me contando que mora aqui com a sua família já há 8 anos, nunca teve problema com ninguém, mas tá preocupado porque, segundo os comentários, é uma pessoa ignorante e que, como a gente viu, leva a cabo mesmo aí as ameaças que ele faz, né? Isso, inclusive, assim, através de redes sociais, eu fui pesquisar, né? Porque a gente vai a fundo pra saber o que tá acontecendo e eu vi que vizinhos próprios dele, dele fala que ele é desse jeito, que atira no pneu de carro, já fiquei sabendo, ameaça crianças, principalmente crianças, ele gosta de ameaçar. E que ninguém suporta, inclusive eu também fiquei sabendo que tinha um casal do que morava do lado dele, que a mulher teve que ir embora do lado da casa dele, separou do rapaz, porque não aguentava conviver com o vizinho, que é ele, né, no caso. Então, é uma pessoa que não dá pra conviver na sociedade. E a gente realmente fica com medo porque mora perto da gente e a gente clama por justiça porque não sabe que dia que ele pode sair, se ele pode ficar perto da gente ainda, continuar morando aqui. Inclusive, a gente até queria mudar daqui porque é com medo, né? E o Anderson, a gente sabe que criança, adolescente, brinca mesmo na rua, se bem que hoje em dia a meninada tá toda no celular, a gente acha isso até ruim, até incentiva ir pra rua, né? Mas faz muito barulho, brinca mesmo na rua e faz barulho. É assim, adolescente, é assim, criança. Mas assim, pra quem não conhece uma bicicleta motorizada, é um barulho muito alto, é algo que chega a incomodar demais a pessoa? Olha, é o seguinte, a gente como tá trabalhando com verdades aqui, a gente tem que falar o seguinte, barulho ela faz, mas não é o ponto de incomodar, porque tem carro de som. Então, a gente na minha época, eu tenho 37 anos, na minha época tinha mobilete que faz o mesmo barulho, tem motos aí que tem escapamento também adulterado e faz barulho, mas não é por isso que a gente tem que pegar e agir com a própria mão ali, clamando justiça. E a pessoa que tem uma arma, ainda mais um bombeiro, tem que ter o preparo necessário pra saber utilizar e principalmente a hora de não utilizar, que era um caso como esse. E assim, a questão assim de ser bombeiro, inclusive isso que me pega muito, porque bombeiro, a palavra já diz, é salvar vidas, entendeu? Não alvejar pessoas, tirar a vida das pessoas, entendeu? Isso que me deixa mais revoltado é isso, porque o bombeiro tinha que preservar a vida, não tirar vidas, né? Então a gente fica mais revoltado por causa disso. E assim, ainda fiquei sabendo alguns detalhes que ele toma medicamento, parece que controlado e bebe cerveja. Ou seja, uma pessoa que bebe medicamento controlado já não podia ter um porte de arma, né? Apesar de ser militar. E beber cerveja pra piorar a situação, acho que a gente fica meio, fica sem entender o que aconteceu, na verdade. A gente foi muito pego de surpresa. Você tem informações sobre o estado de saúde das outras vítimas que foram atingidas? Foram encontradas, foram recolhidas aí pela polícia a pistola dele, sete cápsulas que foram deflagradas e outras 15 munições, né? Então, três pessoas atingidas, né? O seu filho, mais um adolescente, que era o amigo dele que estava pilotando ali a bicicleta motorizada. E um terceiro sujeito, de 18 anos, que estava passando por ali também, o seu filho inclusive não conhece ele, estava passando por ali e acabou sendo atingido também. Você tem informação sobre o estado de saúde dos demais? Sim. Inclusive, no dia seguinte, que foi do dia 20, no sábado, a gente foi na casa de um outro adolescente, eu acho que é o Felipe ou o Matheus? O Felipe. Eu fui lá, a perna dele sangrando ainda mesmo com a Atala, inclusive está passando aqui na televisão agora, sangrando. E assim, ontem a mãe dele, que eu estou tendo contato com a mãe dele, com os familiares, e que ele deu febre de 39 graus e estava mal lá aqui no UPA, né? E eu vi ele, eu vi ele pessoalmente, eu vi ele ficar sangrando a perna e tal, entendeu? E assim, mais uma coisa frisando, foi três pessoas vítimas, mas na verdade era para ser mais, porque as outras pessoas voltaram, quando viu que estava tendo tiro, ele voltou, essas pessoas voltaram, claro, clamando pela sua vida, né? Voltou para se defender e infelizmente o menino que estava com o Giovanni, que o Giovanni estava na garupa, ele não conseguiu voltar e tentou ir reto, mas nessa hora que ele foi reto ele levou um tiro na perna e levou também acho que no tanque da moto ou no motor da moto, no tanque eu tenho certeza, aí a moto parou, nisso graças a Deus meu filho foi guerreiro, graças a Deus, e ele viu a situação e conseguiu pular da moto, na hora que ele pulou da moto ele escondeu atrás do pote, nisso ele disparou mais uns quatro, cinco tiros, segundo você, né Giovanni? E ele conseguiu, uma bala chegou a passar na orelha dele, ele sentiu essa bala se passando na orelha dele e na hora que ele foi carregar outro pente, que ele estava com dois pentes, foi carregar outro pente, o Giovanni conseguiu correr, viu isso, e foi a hora que ele conseguiu correr, parou no meio do quarteirão, que não conseguiu mais, mesmo assim ele conseguiu efetuar disparos, entendeu? Então isso é muito assustador, talvez fosse eu não conseguiria escapar, entendeu? Um relato realmente assustador, esse pai que está vivendo aí esse misto de emoções, né Aloares? Ao mesmo tempo alívio, porque o filho voltou para casa, não corre mais risco, e medo também, porque ele tem medo desse bombeiro ser solto e voltar a tentar ir contra a vida do filho dele, contra a família, enfim, a gente continua acompanhando esse caso então e trazendo aí todos os desdobramentos para os nossos telespectadores. Aloares. Obrigado Divino, fica aí gente, é aquilo que eu sempre falo, arma gente, tem que ser na mão de gente qualificada, né? Nossa semana passada eu contei aqui, nós mostramos sete histórias envolvendo CACs, por exemplo, esse caso aí, ele tem arma porque é militar, né? Por isso agora, por que um bombeiro precisa ter arma, hein? Me ajuda aí a entender, por que um bombeiro precisa ter arma? Tem algum tipo de atendimento em que o bombeiro precisa usar arma? Desculpa a minha ignorância, só uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Em algum tipo de atendimento ali, o bombeiro precisa ter arma? É uma pergunta, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. Então, eu vou fazer aqui.